Fala meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai começar a construção de uma nova bomba de água movida a catavento. Esse modelo aqui vai ser um modelo diferente do que a gente gravou anteriormente. Para quem ainda não viu aqui no canal, eu tenho três vídeos, um da construção da torre, da construção da bomba e da construção de todo o mecanismo que faz o funcionamento da nossa bomba de água movida a vento. Eu vou estar dividindo esse projeto em dois vídeos, porque um vídeo só vai acabar ficando muito grande. Então esse primeiro vídeo vai ser a construção da bomba e o próximo vídeo a construção do catavento. Esse modelo que eu vou estar fazendo vai ser para quem tem pouco espaço. Então a gente vai poder pregar esse catavento numa parede ou em uma madeira. Eu queria pedir para vocês um favor, se puder deixar seu like aí, se inscrever no canal e compartilhar os vídeos para estar ajudando a gente a chegar em mais pessoas e assim poder continuar gravando. Não custa nada para você fazer isso e a gente fica muito feliz. Deixa também seu comentário, porque a gente gosta muito de estar respondendo e conversando com vocês aqui pelo YouTube. Eu vou começar montando o corpo da nossa bomba. Esse daqui é um cano de esgoto de 50 milímetros. Eu vou cortar ele com 40 centímetros. Agora a gente lixa bem as bases dele, as pontas, para ficar o mais reto possível. O pistão da nossa bomba vai ser feito do próprio tubo de PVC. Para isso a gente precisa cortar um pedaço do mesmo tamanho de uma luva dessa daqui. Nesse projeto o pistão vai ser a válvula. Então a gente vai ter o pistão e a válvula junto. Eu vou mostrar para vocês agora como fazer o pistão. Cortamos uma peça de tubo de PVC do mesmo tamanho de uma luva de 3 quartos. Cortei dois pedaços do tamanho da nossa luva de 3 quartos. Agora pessoal, o que a gente vai ter que fazer? Esse pedaço aqui vai ter que entrar dentro desse pedaço aqui. Essa parte aqui que vai ser o pistão da nossa bomba. Então agora eu vou fazer um corte aqui. A gente limpa bem aqui dentro dessa outra aqui. Tem que ficar bem justo. Colocamos aqui dentro. E a gente vai tirar a medida. A gente aperta bem contra a parede aqui. Tem que ficar bem justo. O mais justo que a gente conseguir. Porque agora a gente vai cortar o pedaço que ficou sobrando aqui. Tirei um pedacinho do tubo de PVC. E agora ele já entra perfeitamente aqui dentro. A gente passa uma lixa para tirar todas as rebarbas. E agora a gente vai colar a luva dentro do nosso tubo. Para isso eu vou utilizar massa plástica. A massa plástica, quanto mais catalisador a gente colocar, mais rápido ela vai secar. Então eu vou pegar uma quantidade aqui. E vou colocar bastante catalisador, porque eu tenho pressa que seque rápido. Mas daí também a gente tem que pegar e fazer bem rápido, para não perder a nossa massa. Porque isso daqui em questão de minutos ela vai estar seca. Para ficar mais fácil da gente colocar ali dentro, a gente prepara, coloca ali uma seringa e vai colocando bem lá no fundo. É importante na hora da gente encher em volta aqui. de não deixar cair nada aqui dentro, para não atrapalhar depois a nossa válvula e nem o cano que vai aqui depois. Então agora é só a gente deixar secar. Secou a nossa cola e agora a gente só precisa tirar essa peça aqui que ficou do lado de fora. E esse então, pessoal, é o nosso pistão. Agora eu vou fazer o acabamento aqui, lixar para tirar essa rebarba e está pronto o nosso pistão. É importante a gente lixar bem todas as bordas aqui, não deixar passando nada para fora aqui. Tem que ficar o mais liso possível. Lembrando também que não pode ficar buraco que vaze de um lado para o outro. Tem que ser bem fechado aqui, todas as regiões aqui. Olha só, pessoal, como que entra bem justo aqui o pistão dentro do corpo da nossa bomba. Não fica folga, ele entra bem apertado mesmo. Se fica folga aqui nas laterais, vai perder pressão, vai vazar água por aqui. Então é legal que a gente deixe bem justo assim. Para fazer a válvula de entrada, a gente vai estar usando uma redução de 50 para 3 quartos. O que a gente precisa fazer é uma bolsa aqui no nosso cano para poder estar fixando ela. Colei a nossa redução aqui no cano e agora o que a gente precisa fazer é colar um pedacinho de cano de PVC aqui dentro, bem no meio. Dessa forma aqui. A gente precisa impedir que a nossa válvula passe para dentro. Então é esse caninho aqui que vai segurar ela para ela não entrar lá para dentro do cano. Vou colar uma redução de 3 quartos para meia polegada. A gente vai colar essa redução em uma luva, só que até a metade da luva. A gente não vai colocar ela toda dentro da luva. Dessa forma aqui. Agora, para fazer a nossa válvula, a gente vai estar usando uma burquinha. Bolinha de gude, quilica. No outro vídeo sobre a bomba que a gente utilizou, eu perguntei para o pessoal quais os nomes que tinham em cada região. E apareceu muitos nomes que eu nem sabia que existiam. Mas então, ela vai aqui dentro dessa forma. E a gente vai colar aqui. A ideia aqui, pessoal, é que toda vez que o pistão suba, a nossa válvula abre, permitindo a entrada da água. E toda vez que o pistão desça, a nossa válvula fecha, não permitindo que a água volte. E sim, saia por cima da bomba. A nossa válvula de retenção da entrada ficou pronta. Agora, pessoal, a gente vai fazer a válvula de retenção que fica no pistão. Para fazer a válvula, a gente vai estar colando uma redução de 3 quartos para meia polegada e uma das cabeças do pistão. Colando também até a metade. Vamos pegar outra luva de 3 quartos e colar um pedacinho de PVC aqui dentro, para não deixar que a nossa bolinha passe daqui também. Dessa forma aqui, pessoal. Agora, a gente cola a luva aqui na nossa redução dessa forma. Desse jeito, a água vai para lá, mas ela não volta para cá. A água só vai nesse sentido. Jamais ela volta nesse sentido. Na ponta da luva, a gente cola um pedaço de cano de PVC. O cano precisa ser um pouquinho maior que a nossa bomba. Então, tem aí... posso cortar ele aqui com 60 centímetros. Já está bom. A tampa da nossa bomba vai ser um cap de 50. E aí, para fechar a nossa bomba, é só fazer isso. Para montar a nossa bomba, a gente só precisa pegar agora aqui a peça que está ao pistão. Encaixar. E finalizado. Agora a gente encaixa aqui a tampa. Pronto a nossa bomba. Agora, pessoal, um pouquinho para vocês entenderem qual é o funcionamento. As duas válvulas só funcionam nesse sentido. Então, a água só tende a subir. A água nunca vai conseguir voltar para trás por causa das direções que ficam as válvulas. Aqui, a gente pode deixar esse cano subindo até lá em cima no catavento. Ou seja, para a água ir até lá em cima. Ou a gente pode cortar e colocar um T aqui e já sangrar a água por aqui. E aí Vamos lá. E esse então foi o resultado final da nossa bomba. Lembrando vocês pessoal que eu vou deixar a lista de materiais que eu utilizei aqui embaixo na descrição. E se você ficou com alguma dúvida também, deixa o seu comentário aí que eu respondo e te ajudo a fazer caso você não consiga montar a bomba. Lembrando também que vai ter o vídeo 2. Então fica ligado aí, o link também vai ficar aqui na descrição do vídeo 2 para você acompanhar o funcionamento da bomba com o catavento no nosso lago. E se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí